Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui no município de Olhoa Negra, à margem direita do Rio Negro. Visto aquela elevação no terreno, após aquele capão de mato, ali ficava a mangueira onde foram trazidos os prisioneiros legalistas após o combate de Rio Negro que aconteceu em novembro de 1893. Pois bem, aqui nesse capão de mato tem uma estrutura no terreno bem interessante, que está diretamente ligada ao episódio ocorrido naquela mangueira. Agora eu vou entrar no capão para mostrar para vocês do que se trata. Bom pessoal, como havia comentado ali naquela elevação, após aquele capão de mato, existia a mangueira de pedra onde foram decolados os prisioneiros pica-paus. E os corpos deles não iam ficar expostos assim no campo. Era prático comum, durante as guerras e revoluções, enterrar os corpos dos mortos em combate. Pois bem, aqui dentro desse capão de mato tem uma estrutura muito interessante que tudo leva a crer que seja uma vala comum aonde foram sepultados os mortos pica-paus. Aqui nós temos um pequeno declive no terreno que, em época de chuva, escoa água. Captador de águas, não tem nenhuma vertente aqui, que se desloca até o Rio Negro. E, após, nós temos esse imenso buraco que dá para notar que não é natural. Ou seja, foi construído. Vamos fazer a volta aqui e ver mais de perto o local. Olha aí. Deve de ter mais ou menos uns 2 metros, 2,5 metros de largura por 50 centímetros a 1 metro de profundidade. Então, está aí, pessoal. Esta vala, que deve de ter mais ou menos uns 10 ou 20 metros de comprimento. E ela afinda aqui, nesse ponto, onde nós temos ali um, parece que uma toca de tatu. E daqui nós avistamos outro ângulo do local. Então, não dá para afirmar que isso aqui tenha sido uma vala comum, onde enterraram os mortos após o combate do Rio Negro. Ou uma trincheira utilizada pelo santo de combate. Para determinar isso, somente através de um arqueólogo. Então, tá, pessoal. Fica aí a sugestão para o Poder Público Municipal de Olha Negra, para que venham atentar aqui para esse local e trazer um profissional da área de arqueologia, um arqueólogo, para verificar aqui essa vala e determinar qual a real utilidade dela. Então, tá, pessoal. Esse vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.